Mas pra que, pra que tanto céu, pra que tanto mar, pra que? Pode ser, de que serve essa onda que quebra, e o vento da tarde? De que serve a tarde, inútil paisagem? Pode ser, que não venhas mais, que não venhas nunca mais, De que servem as flores que nascem pelo caminho? Se o meu caminho, sozinho, é nada. Se o meu caminho, sozinho, é nada. Pode ser, que não venhas mais, que não venhas nunca mais, De que servem as flores que nascem pelo caminho? Se o meu caminho, sozinho, é nada. Mas pra que, pra que tanto céu, pra que tanto mar, pra que? Pode ser, de que servem as flores que nascem pelo caminho? Pode ser, que não venhas mais, que não venhas mais, que não venhas mais, Que não venhas mais, que não venhas nunca mais De que servem essas flores que nascem pelo caminho Se o meu caminho sozinho é nada, é nada Obrigado